Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O nome do projeto é EGEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos. O SEBRAE vem trabalhando com educação empreendedora, porque entende que a mudança vem a partir da educação. Então, poder estar colocando um pouquinho de empreendedorismo nesses alunos, desde o início da vida deles, digamos, escolar, que ele possa já trabalhar com algumas ferramentas de empreendedorismo. O GEP trabalha não só empreendedorismo empresarial, ele trabalha também empreendedorismo da cooperação, empreendedorismo social. Então, a ideia é estimular o comportamento do professor. O projeto, primeiro, é feito uma conversa, digamos assim, com os prefeitos, que tem interesse, que na região centro-sul do estado nós estamos trabalhando em Camacuã e Itapes. E desde o início que a gente apresentou essa proposta para o prefeito Silvio, ele demonstrou bastante interesse e viu um valor importante no projeto. A partir daí, conversamos com a Secretaria de Educação, onde também apoiou a ideia do projeto. E a partir daí, nesse momento, a gente vem um consultor para a cidade, onde capacita os professores. Eu não falei anteriormente, o GEP trabalha com alunos da primeira a nona série. Mas através de quem faz esse repasse são os professores. Então, o SEBRAE, a gente capacita o professor para que ele aplique dentro da sala de aula a educação empreendedora. Hoje é a finalização do projeto. Esse momento que a gente está vivenciando aqui é o momento da feira. É a última, digamos assim, a última etapa desse projeto nesse ano. Onde os alunos começaram, os professores, a partir do segundo semestre de 2017. E depois de aplicada toda a metodologia, é feita a feira, onde os alunos podem vender tudo aquilo que eles produziram durante a aplicação do GEP. Foi feita a capacitação dos professores em julho, agosto. E os professores tiveram esse segundo semestre para fazer a aplicação na sala de aula. A ideia é que esse ano a feira já foi maravilhosa. Estou bastante feliz em vir aqui e ver a produção dos alunos, dos professores. O comprometimento com o projeto é que o próximo ano a gente volte com esses professores e possa dar continuidade em 2018. A ideia é que esse ano a gente volte com esses professores.